Então, hoje eu vou mostrar os produtos da Kiko Milano, que eu ouvi um monte de blogueira falando, meu pai tá morando na Itália agora e ele me deu isso tudo aqui pra eu testar. E sim, aqui é a minha cama, bem jogado, sim, de boas, mas é. Muita coisa amassou, assim, durante viagem. Eu fiquei bem surpresa que ele me deu bastante coisa, caramba. Ficou bem legal. Daí, enfim, vou mostrando, assim, por partes. Esse daqui é um negócio aqui pra limpar o rosto, é um demaquilante. Como vocês podem ver, tem umas partes, assim, que estão escritas em inglês, mas é uma marca origem italiana. A Kiko. Daí, esse é um serum, é um serum que diz ser iluminador. Ele é de vidro, eu acho bem chique toda a embalagem dele, me lembra muito outros serums, assim, que estão na moda e tal. Bem, joia, joia. Na verdade, eu vou deixar aqui, assim, a caixinha, não sei nem. Daí, essa paleta eu gostei pra caramba, eu acho que foi o meu produto, assim, favorito. Assim, do que você que vê. Tipo, ela é numa embalagem de plástico. Deixa eu ver. Ah, lá. Tá, primeiro eu vou mostrar até lá. Cult Colors. É uma paleta que tem bastante cintilantes, principalmente. Vou testar aqui no meu braço pra vocês verem. Ai, ai, moção. Ai, meu Deus, que dó. Nossa, que lindo. Olha, dá pra usar esse bem de boa, assim, como um iluminador. Esse também. Eu acho que elas são cores, assim, que não me pareciam, não tem muito fundo. Nossa, essa que eu peguei aqui, essa dourada aqui, daqui, é a que mais tem um fundo, assim, até agora. Deixa eu ver essa. Aqui, bordou. Elas são cores muito macias. Nossa, essa espalhou muito. Ela tem um tom meio marrom aqui. Essa é um branquinho aqui, que eu peguei aqui o primeiro, com um dourado. Ela tem um brilho dourado. Não é tanto pro branco como tá ali. Esse prateado. Olha. Parecem super pigmentadas. Minha madrasta me disse que essa marca aqui, com, na verdade, lembra muito Avon em relação a preço, lá. Pra quem tá ganhando em euro, pelo menos. Então, ó, muito lindinhos. Muito lindinhos. Eu acho que vão ser os brilhantes, assim, da vida. Vou preparar outro braço, pras outras cores. Só um pouco. Tá. Vamos ver se é rosinha. Quem adora rosa... Olha. Não sei se apareceu o meu filmando, que eu tô filmando de um jeito meio torto. Mas, olha, é um rosinha com fundo meio roxo, meio... Meio... Sei lá. É bonito. É bonito. Olha. É tipo um bronzer meio acinzentado, esse. Muito bonito. Roxo. Olha. É bonito. É um roxo meio com tonzinhos, assim, de azul. Esse azul também show de bola. É um azul muito bonito, assim, nossa. Tipo... Eles são todos brilhos, assim, que eu achei muito bonitos. Ai. Qual que eu pego? Não sei se eu pego um dos pretos aí pra mostrar pra vocês. É, eu vou pegar um dos pretos. Esse parece um preto mais pretinho, assim. Olha, ele tem um brilho prateado. Eu vou limpar a mão pra colocar os outros dois, só um pouco. Elas também são cores, assim, que se você espelhar bem ali na mão, elas limpam. Sabe? Fácil. Se sentir antes. Tá, eu vou pegar esse daqui. Olha, já dá pra ver bem a diferença desses pretos. Olha, um desses é meio acinzentado, meio azulado, sei lá. É mais cores, assim, o brilho é mais colorido. E esse é só preto com prata mesmo. Eu vou pro marrom meio acinzentado, que é a última cor ali. E, ó, é uma cor, assim, bem, que eu imagino muita gente usando. São cores, assim, muito bonitas. Espero que vocês gostem. Esse daqui é o que eu falei daqueles pretos, se não aparecer no vídeo. Esse tem mais cor e esse daqui é mais prateado. E amei, 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 amei. Amei o brilho, muito brilhante, muito brilhante mesmo. Puxu, puxu. Eu vou dar uma foto depois. A base aqui. A base é uma base tint. Geralmente é uma base tint. São bases mais, assim, mais leves. Mas ela tem protetor solar, o que é bem legal, assim. Me apresenta ser uma base muito boa. Os cheiros da maquiagem são muito bons. Olha! Ai, ai, gente, desculpa. Eu não tinha visto, mas, olha, na verdade, ela é de espirrar, assim. Ela tem... É, agora foi todo sentido. Ai, ai, gente, desculpa. É, eu pensei que era de girar. E aí, enfim. E errei, errei. Daí, ó, esse prateado. Eu vou colocar ali do lado os brilhos da paleta, assim, pra ver se não foi repetido. O jeito de abrir também a paleta é muito show de bola. Vocês não estão entendendo. É muito legal. Tipo, eu fiquei bem feliz. Bem feliz com os negócios. Me chegaram. Eu vou ver, fazer vários vídeos testando tudo que eu ganhei pra vocês. Pra vocês verem se a Kiko é boa, se não é, como é que é, como é que funciona. Nossa, ó. Essa sombra aqui vai durar a minha vida inteira. Olha o tamanho disso. Nem sei quantos gramas é, deixa eu ver. Ó, vem 2 gramas. É bastante sombra, eu acho. Ó, o brilho dela. Mais esfregadinha. Ela é mais sequinha, assim, sabe? Nossa, caramba. Dá pra muito fácil pra usar como iluminador, como sei lá, qualquer coisa. Ela tem um brilho lindo, prateado, tão vendo? É chuva e meteoro. Tipo, noite estrelada. Sei lá. Muito lindo pra usar em festa, num dia que você queira gravar fotos e você que é uma pessoa, assim, mais da idosa. Vai gostar. Deixa eu pegar outra. Tô curiosa ainda com as sombras. É que eu sou a menina das sombras, gente. Você tem que aceitar isso. Tipo, eu faço desenho de base. Olha, porque os outros gostam. Porque eu sou a menina das sombras. Ó, esse é um preto que tem um brilho lindo azulado, gente. Muito lindo, muito lindo. E eu vou usar aqui o dedão. É engraçado porque essa sombra parece mais seca, essas duas aí. Só que elas são muito pigmentadas e muito leves. Olha que lindo. Eu não sei se vocês estão vendo esse brilho, porque eu não sei se o meu celular tá focando tudo. Mas ó, estão vendo? E o meu dedo nem tá sujo. Eu tô limpando enquanto eu tô fazendo esses vídeos toda hora. Ó. Uh! Ó, pincel. Ah! Lindo, assim. É um pincel... Aqui é fosco. Bem fofinho, assim, achei. Eu acho que dá pra aplicar corretivo com ele ou esfumar. Então, assim, o que é mais pra esfumar. Deixa eu ver. É, ele é meio... Olha, eu usaria bastante pra passar sombra no olho, passar sombra no meu contorno no nariz. Dá pra usar pra bastante coisa, porque ele é bem fofinho e parece ter bastante coisa. Esse é um... Lápis de boca. Esse é um batom mais puxado pra um rose, é... sei lá. Um marrom meio rosado, meio envelhecido, assim. Eu acho que tá parecendo mais vermelho na câmera do que ele de fato. Ele é a cor número 8. Aqui. E ele é retrátil. Ele é um lápis retrátil de boca. Eu imagino que esse batom, tipo, eu vou usar mais no olho pra fazer delinhado ou alguma coisinha. Eu vou testar aqui também pra mostrar pra vocês se é bom ou não é. Uma testagem rápida. Ó. Olha. Duração supimpa. Esse daqui é mais laranja. Mesma coisa, retrátil. Deixa eu ver a numeração. Esse é o número 9. Deduzo que seja 9, né? Ai, quebrei. É, ele é laranja. Ali eu fiz uma cagadinha e quebrei ele uma parte. Ah! Que bosta. Eu sou... Sou uma pessoa, assim, muito desligada. Ó como é que tá a minha mão. Fui. Esse é um batom muito bonito, número 4. Vocês estão vendo? Ai. Então, eles me falaram que me mandaram um batom preto, mas me mandaram um batom vermelho. Mas eu achei bem legal porque ele me parece um batom vermelho, tipo, daqueles negócios, assim, sabe? De filme de... Com a mulher chique. Com um batonzinho, com um coisinha, assim, dourado. Ele é bem fininho, assim. Olha. Muito garota chique, sensual. Sei lá. Ele me parece, assim, tem uma coisinha, assim. O cheiro dele é muito bom, o cheiro desses produtos, assim, tipo... Ah! Tem muito produto, assim, que eu vou te contar aqui. É muito bom. Também ganhei esses esmaltes. Deixa eu ver. Ai. Coisa. Esses dois esmaltes aqui também. Da Kiko. Eles parecem muito bons também. E aqui tem esmalte, esmalte, ó. Joia, joia. Infelizmente, eu tô com as unhas já feitas, né? Então, meio que não vou usar eles, assim, tão cedo. Mas, sempre posso usar. E esse é um gloss que... É um gloss que tá bem na moda, assim, que eu pesquisei, que eu achei bem legal. Só que ele é sem brilho, que eu ganhei. Aqui. Ele é um rosa mais clarinho, assim. Eu vou testar ele na boca, mas, ó. Não sei se eu vou ser. Eu, geralmente, não sou fã de gloss. Ah, mas eu achei a embalagem em tudo. Tem um jeito meio moderno, assim. Tem uma travinha aqui. Lindo, lindo, lindo. E ele parece ser um gloss que não fica aquela cor daquele... Desse rosa, assim, bebê. É um gloss bem de boa. Bem bonito, né? Diz que é pra dar um efeito de creme e volume. Muito bom, muito bom. E esse é um lenhador. Né? Tá na promoção. Olha, ele tem uma embalagem bem normal. Não sei porquê, mas ele me lembra, assim, pela embalagem. Muito daqueles negócios que estão bem na moda, assim, que são ecologicamente corretos. E em falar nisso... Ah, olha, tá escrito aqui que é... 99% ingredients devirado from nature materials. Sei lá. Parece ecologicamente correto, não sei. Eles... Os produtos deles, eu vou dizer... Tipo... Eu não sei se é um negócio, assim, no Brasil. Talvez essa tartaruguinha, não sei. Não tem aquela marquinha, assim, que eu costumo ver ultimamente no mercado brasileiro. Assim, de ah, não cruidade, coach free, sei lá. Olha como é fino isso. É um lenhador muito, muito fininho. Não sei se vocês estão vendo, mas é muito fininho. Vou até fazer aqui. Olha. Muito, muito fino. E, ó, não sai. Vou jogar água aqui nessas coisas pra vocês verem. Como é que é a maquiagem. Vou deixar aqui uma zona mesmo, porque é aquela coisa. Catástrofe. É... Vou pegar aqui uma água. E eu vou jogar um pouco. Pegou um pouco das sombras. É, ó. As sombras, elas mexem com a água. Esse lenhador ainda tá ali. Olha. Tipo, ele é um pouco residente. Ele chega a sair, mas... Ah, sei lá, gente. Ó. Os brilhos, eles saem. Quando se mexe. É aquela coisa. Muito bonito e... Enfim. Eu vou testar pra ver como é que dura. Afinal, esfregar é diferente. Porque você não vai esfregar o rosto inteiro quando você tá lá. Se arrumado. Mas... É interessante ver. Vamos testar tudo isso ainda e é nóis.